Para quem é fã dos Minions, acabou a espera. Confere só. O Partiu Cinema de hoje está na área com várias indicações para você. Tem dica de filme, tem dica de série, tem trailer de filme que ainda vai ser lançado e ainda tem curiosidade de uma produção que já saiu faz algumas semanas. Então se ajeita aí no sofá e vem comigo que a primeira indicação de hoje é para reunir a família inteira. Minions 2, a origem de Gru é o grande lançamento da semana e promete aquecer o coração dos amantes dos bichinhos amarelos. A história se passa nos anos 1970, quando o jovem Gru tenta entrar para um time de supervilões, mas a entrevista acaba sendo desastrosa. Sendo assim, ele e seus Minions acabam fugindo do grupo de malvadões. Depois do sucesso do primeiro filme, a continuação nasce com o objetivo de contar a história de origem dessa turma toda que a gente ama. Se tem filme, também tem série. A segunda parte da quarta temporada de Stranger Things já está entre nós e olha que os fãs estão com medo de perder algum personagem importante. Os dois últimos episódios da quarta temporada de Stranger Things acabam de ser lançados e prometem ainda mais emoção. Apesar da quantidade menor de episódios, a duração é bem longa. O oitavo tem 1 hora e 25 e o nono, imagina só, 2 horas e meia. Haja fôlego, né? Os criadores da série prometem um final de temporada bem trágico. Então se prepara que lavei chumbo grosso. Top Gun Maverick continua dificultando a vida da concorrência. O filme bate um recorde novo a cada semana e leva mais e mais espectadores para as salas de cinema. Qual será a novidade dessa semana? Top Gun Maverick lidera a bilheteria mundial de 2022. Com 1 bilhão de dólares e ingressos vendidos, isso mesmo, 1 bilhão de dólares no mundo inteiro, o filme é um recorde para a carreira do Tom Cruise e o melhor desempenho de um longa metragem dos estúdios Paramount desde 2014. Diferente da concorrência, que tem caído vertiginosamente nas bilheterias como Jurassic World e Lightyear, Top Gun continua firme e forte. Quem assistiu, não tem o que reclamar. Alguém não vai sair vivo disso. Esses são os seus pilotos. Se algo acontecer a eles... Mata, 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 na direita! Você nunca irá se perdoar. Agora não tem mais volta. Vamos! Agora eu vou te contar sobre o filme 13 Horas, o Resgate. Antes mesmo do lançamento, esse filme baseado em fatos reais está dando o que falar e promete garantir várias, mas várias indicações no Oscar do ano que vem. O filme, dirigido pelo ganhador do Oscar, Ron Howard, dramatiza o caso do time de futebol que foi preso em uma caverna em 2018, na Tailândia. O acidente dos jovens foi provocado por uma tempestade inesperada, forçando um grupo de mergulhadores profissionais de diferentes lugares do mundo a juntar forças para tentar fazer um resgate arriscado. Enquanto o dia 5 de agosto não chega, confere só um trecho do trailer que acabou de sair. Vistos pela última vez há nove dias, os doze meninos e o técnico estão presos numa caverna alagada. Olá! Ali? São eles. Vocês estão em quantos? Treze. Treze? Estão todos vivos. Ah, nós podemos sair agora? Se a gente não fizer nada, com certeza eles vão morrer. Então existe a chance de uma fatalidade. Sim, existe a chance. O Partiu Cinema de hoje está chegando ao fim, mas se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só mandar no nosso WhatsApp. Quem sabe ela acaba aparecendo por aqui. Aquele abraço bem apertado e até semana que vem. E aí E aí